Balneário Camboriú, um dos destinos mais procurados pelos turistas no sul do país, está com mais de dois terços dos hotéis fechados. Não tem jeito, é um efeito dominó, né, Zucatelli? Crise na saúde, afetou a economia, afetou o turismo? O setor de turismo vai ser muito prejudicado com essa história toda, porque mesmo retomando as atividades, viagem o pessoal vai deixar um pouquinho para depois. Nesse caso específico que você citou, a rede hoteleira estima que 20% dos funcionários, infelizmente serão demitidos e que a recuperação vai levar um bom tempo. O governo de Santa Catarina liberou comércios e hotéis, mas o mesmo não aconteceu ainda para eventos e transportes. Este empresário está com os micro-ônibus de turistas parados, deu férias para os funcionários e não sabe até quando vai conseguir se manter sem trabalhar. A gente já gastou essa reserva que tinha, então para esse mês eu consegui pagar as contas. Agora, para o mês que vem, nós não temos mais caixa. Em todo o estado foram mais de 400 mil demissões no primeiro mês da quarentena, mais de 10 mil empresas fechadas. O sindicato, que representa cerca de 10 mil trabalhadores de bares, restaurantes e hotéis de Balneário Camboriú, se manifestou, dizendo que fez acordos trabalhistas com 39 empresas da cidade para garantir o emprego de pelo menos 419 funcionários que são efetivos. Segundo o sindicato, as demissões que aconteceram nas últimas duas semanas são referentes aos contratos temporários de verão, que já chegariam ao fim neste mês. Mas a realidade é que a temporada de verão acabou e mesmo sem as medidas de isolamento social em Santa Catarina, muitos turistas resolveram adiar os planos. Apenas 30% da rede hoteleira de Balneário está funcionando. Neste hotel, que fica em um local privilegiado, bem no centro, em duas semanas foram feitas apenas cinco reservas e só para setembro. Por enquanto, 21% dos funcionários, dos colaboradores, já, infelizmente, tiveram os contratos encerrados, foram demitidos. Este administrador de uma rede de restaurantes diz que precisou demitir, mas tem esperança de que todos vão se recuperar. Esse ano vamos gatinhar novamente para o início de se reerguer dentro do ramo.